Traram o furto de fiação em uma rua, o crime foi durante a noite. Você vai ver aqui, o cara chega até a deitar aqui pra puxar o fio, ó, ó, puxando o fio, puxando o fio, põe no ar. O rapaz segue pela avenida sozinho, 1h12 da madrugada. De repente, some da imagem. O que será que vai acontecer? Mas antes, repare bem nos fios que estão no canto direito da tela. O jovem logo aparece puxando eles, e sai correndo, arrastando, quase se deita pra arrancá-los, até que consegue cortar. Foge por outra rua com os fios. Já nesse outro vídeo, dois rapazes são flagrados pelo circuito da avenida puxando os fios desesperados. O de touca parece orientar o comparsa, só que os dois saem de cena. A explicação é essa moto que passa pelo local. O de vermelho, que parece estar escondido atrás do poste, volta pra calçada e puxa os fios que estão do outro lado. O amigo também aparece. Com uma faca, ele corta a fiação e sai. Flagrante foi registrado na avenida Dr. José Justiniano dos Reis, no bairro Sion, em Varginha, próximo a um supermercado. Um comerciante, que preferiu não gravar entrevista, disse à nossa produção que é a segunda vez que os fios são furtados no local em menos de um mês. Eu vou ter que...